7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Feliz ao Preços Baixos! O clube está a comemorar a passagem de mais um ano de preços baixos. É o nosso aniversário e é o início de mais um ano de volta. E o desejo para este novo ano é... Tudo com 1 euro por dia. Na Vorten compra 1 euro por dia, ou seja, 30 euros por mês, para compras entre os 30 e os 900 euros com acerto na última mensalidade. Juntos ao clube, porque o nosso suporte... É o preço! Vorten sempre!